show meus amigos seja bem vindo a mais um vídeo aqui de qualidade no canal da rb suínos no youtube pedindo a cada um de vocês que não está inscrito no canal da rb suínos se inscreva aí para mais dicas de manejo sensacional você está aqui no canal da rb suínos hoje estamos visitando aqui o nosso cliente seu francisco braga é muito satisfeito com a nossa genética de suínos matriz essa adquirida da rb suínos pai dos leitões também é aproveitando aqui no vídeo meus amigos mostrando para vocês leitões com nove dias de nascido olha só a qualidade o padrão aqui desses leitões meus amigos isso aqui é muito trabalho dedicação genética suplemento de qualidade ele também é que usa cem por cento suplemento de rios olha só o aparelho mamado dessa matriz meu amigo paulo da peiaçoína aí é conferindo aí como é que tá então isso meus amigos é todo o trabalho aí com seu francisco braga tem o meu amigo paulo aí sempre prestando aí é assessoria aí os serviços dele e graças a deus está aqui ó matriz da primeira cria meus amigos pietran peol viu é muita alegria muita satisfação da gente mostrando para vocês aqui leitõezinhos com nove dias de nascidos leitões é esses aqui vai estar disponível aí para venda aí para os clientes aí do seu francisco braga graças a deus aqui muito muito satisfeito com a nossa genética de suíno e nós mais ainda esse leitõezinho o senhor vai vender ou o senhor vai ficar aqui para o senhor é é engordar eu vendo pronto pronto aí meus amigos seu francisco braga vai disponibilizar aí com 40 dias 45 dias paulão e tu paulão que tá sempre acompanhando tanto rb suíno como o seu francisco braga ver um leitão desse evento desenvolvido é muita alegria né é gratificante a gente vender a mercadoria né uma matriz que ele trouxe aproximadamente com seus 90 dias ou já tá aí com seus leitõezinhos aí genética de qualidade né é muito importante para a gente aí viu show paulo parabéns seu francisco parabéns com certeza paulo e mostrando aqui para os nossos seguidores aí o pessoal são curiosos a gente gosta de falar dicas de manejo é essa invenção aqui paulo evita da matriz machucar os leitõezinhos quando for alimentar assim a gente vai correr para cá para os lados para não machucar show que essa base aqui tem vinte centímetros do chão para ela e vinte centímetros dela para a parede viu perfeito perfeito e média né pode ser que alguém passa aí fica um 22 perfeito mas a ideal é que seja vinte centímetros perfeito satisfeito aí né com o trabalho do paulo aí com a genética da rb suíno graças a deus né muito satisfeito obrigado pela atenção então meus amigos tá aqui a genética da rb suíno produzindo aqui do nosso amigo seu francisco braga muita satisfação nossa graças a deus e tá aqui vendendo a genética eu vou nosso cliente satisfeito agradecemos aqui todos vocês estão curtindo comentando compaixão nossos vídeos só gratidão dica de manejo nesse vídeo a essa proteçãozinha aí galerinha ó para poder evitar a matrizinha esmagar o leitãozinho forte abraço até o próximo vídeo aí show